Eu sou uma mulher normal, passo metade do tempo pensando em idiotice. Agora, por exemplo, eu estava pensando se eu devia ter dito uma coisa que eu disse, ou se era melhor não ter dito, ou dito de outra maneira, dizendo sem precisar dizer. Não, não é inveja. Eu olhei no dicionário, inveja é revoltar-se com a felicidade alheia. Eu não estou revoltada. Eu só quero entender porque está todo mundo se dando bem e a minha vida continua esse cocô. E o pior é que eu estou achando que estão puxando meu tapete no trabalho. De manhã eu dei bom dia para o meu chefe e ele me disse um bom dia, um bom dia sem som, sabe? De tarde, na reunião, toda vez que eu falava ele mexia a bunda na cadeira como se eu estivesse falando demais. Uma hora, eu olhei para ele e ele estava desenhando um boneco numa folha de papel. E toda vez que eu falava follow up, ele dava uma tossidinha como se minha pronúncia estivesse errada. Mas se ele pensa que eu vou ficar estressada por causa disso, pode tirar o cavalinho da chuva. Amanhã quando ele, ei, alô, ah, não, não vai embora não, porque senão você vai ligar para mim pedindo desculpa e eu vou desligar o telefone na sua cara. Aí daqui a 30 minutos você vai ligar de novo e eu vou desligar o telefone na sua cara de novo. Aí você vai ligar amanhã à noite e eu já vou estar deprimida. Nós vamos fazer as pazes e vamos ter perdido 24 horas da nossa vida à toa. Amém. 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 Amém.